Eu sou extremamente obcecado por esse perfume. Ele é simplesmente perfeito, fixa muito bem na minha pele, recebo elogios, deixa rastro. É um perfumaço que eu venho compartilhar com vocês. Então é por esse motivo que eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Já que esse bonitinho, entre várias notas, ele tem âmbar cinzento, ele tem âmbar, ele tem fava tonka, ele tem notas amadeiradas, ele tem cipreste, gengibre, ele tem íris e tem coco, entre muitas mais. Porém, é um perfume que eu amo. Tem uma embalagem bonita, aquela embalagem chamativa e tem um líquido, ou seja, uma fragrância incrível. E hoje, quem está na Berlinda é um dos meus perfumes preferidos, que foi lançado no ano de 2022. Isso mesmo, mas só agora eu pude tê-lo na minha coleção, já que eu aproveitei uma promoção incrível do perfume Le Beau de Jean Paul Gaultier, a versão Le Parfum. Esse meu é de 125 ml e ele vem nessa embalagem, né, que é esse cone de metal, que já é característico da linha Jean Paul Gaultier. E tem esse frasco lindo, gente. Olhem o frasco imponente, diferente e lindo que esse perfume tem. É muito bonito, ele também passa um ar mais de sensualidade por seu corpinho todo talhado, malhado, né? Enfim, e o que falar desse bonitinho? Gente, quando eu borrifo, eu sinto muito a nota de gengibre. É uma nota que me incomoda na saída desse perfume, mas vem abraçada junto com cipreste, que traz algo herbal, então acaba quebrando esse gengibre, mas mesmo assim eu sinto o gengibre. Então me agonia um pouquinho, só que depois de uns 5 minutos que tem essa nota de gengibre que até arde o meu nariz, ele evolui para uma nota de coco. Só que o coco aqui não é doce, não lembra cocada, nada disso. Isso é como se fosse uma água de coco e você joga açúcar dentro da água de coco. Sabe quando a gente compra um coco e quer beber água, só que está sem graça? Então você joga... Ai, bati aqui, pensei que ia cair a lata. Tomei até um susto, me desculpem. Então é aquela sensação de jogar açúcar na água de coco. Então tem o frescor, tem o cheiro característico da água de coco, mas mais adocicado. Então na minha pele praticamente ele é isso, muito gengibre, um lado herbal por conta do cipreste e essa água de coco adocicada. Eu acho ele muito noturno, não acho interessante, pelo menos eu, usar durante o dia. Eu até fiz o teste nele durante o dia, mas não se comportou bem. À noite ele se comportou infinitamente melhor na minha pele. E ele é um perfume, gente, que eu amo. Amo, amo, amo. Ele fixa em torno na minha pele de mais de 10 horas. A fixação dele é extrema na minha pele. E ele projeta por quase duas horas. É um perfume que deixa rastro, que gruda na alma e eu recebo muitos elogios. Então Le Beau, Le Parfum, da marca Jean Paul Gaultier. É um perfume incrível. Um dos melhores perfumes que eu tenho na minha coleção. E eu sou extremamente apaixonado por ele. Demorou um pouco para chegar na coleção? Demorou. Mas eu queria o frascão de 125 ml. E esperei uma promoção bem encantadora para poder tê-lo. E consegui. Então é isso. Eu espero que você tenha amado essa dica. Tá? E onde eu consigo, gente? Esse perfume está disponível em qualquer site. Em qualquer perfumaria espalhada pelo Brasil. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.